Um belo dia resolvi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar Que eu levava estando junto a você Em tudo o que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu nasci, sei que eu nasci Pra saber, saber o quê? Fui andando sem pensar em contar E sem ligar pro que me aconteceu Um belo dia vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu O ar que eu respiro Eu sinto o prazer De ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta você Um belo dia vou lhe telefonar Um belo dia vou lhe telefonar E fui andando sem pensar em contar E sem ligar pro que me aconteceu Um belo dia vou lhe telefonar Um belo dia vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu O ar que eu respiro Eu sinto o prazer De ser quem eu sou De estar onde estou Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Viva Ritaly!